Bom, Capsu, e nós vamos falar agora da situação do Alan Flutuoso, que é um youtuber aqui do Rio de Janeiro, também um apoiador do Bolsonaro, que faz vídeos com muita frequência sobre política aqui no Brasil e aparentemente ele foi detido no aeroporto internacional do Rio de Janeiro quando ia sair de férias com a família e aparentemente a polícia deteve ele. Isso é uma coisa muito estranha, porque existe de fato algumas listas de impossibilidade de saída no Brasil mas se o juiz acha que a pessoa não pode sair do Brasil, ela geralmente pede o confisco do passaporte e aí sem passaporte você não sai do país. Ele não tinha nada disso, ele não tinha nada, então talvez a gente esteja sabendo agora que existe uma lista secreta. Será que existe isso? E pior, eu estou viajando para os Estados Unidos agora dia 17 de agosto, será que eu estou nessa lista secreta? Vamos descobrir. Essa notícia foi sugerida por Femboy Liberal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Alan Frutuoso, conheço ele de muitas manifestações aqui no Rio de Janeiro, vários encontros por aí. Engraçado, a gente nunca conseguiu fazer uma colaboração, um vídeo junto no canal, mas já esbarramos em várias dessas manifestações por aí, né? Enfim, é um cara muito proeminente. O canal dele tem 870 mil pessoas inscritas no YouTube. Os vídeos dele alcançam uma visualização muito grande realmente. E segundo ele diz o que aconteceu lá, a gente só sabe disso até agora, não temos nenhuma informação. Ele estava saindo do Brasil de férias com a família. Tudo certinho, documentação em dia, passaporte, visto, tudo certo. E inclusive mostra que tem um dos vídeos aqui que aparece a mulher dele, as crianças, chorando atrás. Que é complicado, né? As crianças animadas para férias e coisa e tal. Enfim, arrumaram essa confusão toda aí. O que ele diz aqui é que ele chegou no aeroporto e lá ele foi informado que ele teria que aguardar na sala da polícia. Em tese, a polícia federal pode tomar esse tipo de ação, mas é o que eu falo. Ela pode tomar esse tipo de ação quando tem alguma coisa. Até onde a gente sabe, ele não tem nenhuma acusação formal contra ele, nem pedido de entrega de passaporte. Porque isso seria o normal num processo judicial. Vamos supor, a gente não sabe de nada, que o Alexandre de Moraes tenha incluído o nome dele nos inquéritos dos atos antidemocráticos e coisa e tal. E daí, o que o Alexandre de Moraes poderia fazer para impedir que ele saísse do país se ele acha que isso é um risco? Ele podia pedir o passaporte do Alain Frutuoso, a entrega do passaporte. Isso eu acho um absurdo, não vejo porquê esse tipo de perseguição contra o pessoal da direita, mas entendo que isso está dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Está dentro do que ele pode fazer realmente. Então, poderia fazer isso. O fato de ele não ter pedido esse negócio e chegou na hora e isso foi negado a saída dele do Brasil, isso levanta suspeitas bastante sérias. Ou seja, será que tem aí uma lista na Polícia Federal de nomes de pessoas que não são formalmente investigadas, mas que o Alexandre de Moraes quer ser avisado quando essas pessoas saírem do Brasil e eventualmente pode tomar alguma atitude. Pelo que ele está falando aqui no vídeo, o Alexandre de Moraes, a polícia falou que é uma ordem do Alexandre de Moraes e que ele seria obrigado a esperar no aeroporto até o Alexandre de Moraes decidir o que vai fazer. Se vai mandar prender ele ou se ele vai conseguir, vai sair, e se ele vai poder sair do país ainda por cima. Então, isso é uma preocupação isso daí, né? Lógico, para a vida dele, imagina, você perde passagem, você perde voo, não sei como é que é, para onde é que ele estava indo, ele não fala aqui, mas você pode perder conexão para outro voo. Isso é um inferno completo você ter um negócio desse tipo, né? Você fica preso ali sem saber o que vai fazer a família toda com criança pequena, com criança animada de ir para viajar e coisa e tal, para passear e de repente uma dor de cabeça dessa, né? Enfim, muito triste isso daí. E, de novo, a grande suspeita agora, será que tem uma listinha secreta de gente lá na Polícia Federal com indicação de que não pode sair do país? Porque, veja, é possível você imaginar que o Alexandre de Moraes, depois que teve o caso com o Alain dos Santos, o Alain dos Santos fugiu para os Estados Unidos, eu não sei se o Alain Frutuoso estaria indo para os Estados Unidos, eu não sei qual é a viagem dele, mas depois do caso do Alain dos Santos, ele pode ter ficado preocupado de que algumas pessoas investigadas tentassem o mesmo caminho, que é buscar um país que reconhece o direito à liberdade de expressão. Lá nos Estados Unidos, isso está na Constituição deles e é respeitada a liberdade de expressão por lá. Então, ele pode ter ficado preocupado com isso e, veja, se um investigado está tentando fugir do país, ele pode ser detido, ele pode ser detido mesmo por tentativa de fugir do país. Mas aí que está, até onde consta, o Alain Frutuoso não é investigado em nada. Não tem nada nos processos lá de investigação sobre ele e coisa e tal. E mesmo que tenha investigação sobre ele em algum lugar, não havia um impedimento dele sair do país, porque se houvesse esse impedimento, bastaria o juiz pedir o confisco do passaporte dele e pronto, acabou. Isso aí é uma medida que é trivial na justiça brasileira. Sempre que o juiz julga que há um risco da pessoa sair do país, fugir do país, ele pede o passaporte e pronto. Exatamente o que está acontecendo, a gente não sabe. Qual foi a base para ele ser detido ali, a gente não sabe. Inclusive, a última mensagem dele tem coisa, nesse momento aqui, tem coisa de meia hora aqui. O celular dele foi recolhido pela polícia, mas até o momento não existe mandato de prisão. Mas também ele continua detido lá na sala da Polícia Federal no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, sem poder ir para lugar nenhum, sem poder pegar o voo dele, sem poder voltar para casa, sem poder fazer nada. Então, é uma situação realmente complicada isso daí. E a mim, particularmente, me preocupa, porque eu acabei de confirmar uma viagem para o exterior, o que significa comprar um monte de passagem e coisa e tal, para agora dia 17 de agosto. Se existe essa lista secreta da Polícia Federal de pessoas que não podem sair do país por algum motivo e coisa e tal, mesmo que não estejam sendo investigadas, até onde eu sei, eu não estou sendo investigado por nada, mas ele também diz que até onde ele sabe ele não está sendo investigado por nada. Enfim, é uma coisa que a gente fica preocupado, uma medida que eu posso imaginar, não sei se é isso que aconteceu, mas o Alexandre de Moraes está preocupado com muitas críticas que ele tem recebido por tentar calar as pessoas, tentar censurar o que as pessoas dizem. Aí ele não quis tomar a medida de recolher os passaportes, mas aí adotou essa outra medida que realmente é bem questionável, como é que funciona isso. Então, se tiver na lista, o cara não pode sair do Brasil, é isso? É impressionante isso daí, eu acho bastante preocupante essa situação aqui. Enfim, vamos aguardar, a gente não sabe, veja, até o momento ele não foi preso, pode ser que, veja só, a polícia tem o direito de fazer isso, tá? Se você está saindo do país e ela suspeita de alguma coisa, ela pode te deter até esclarecer a coisa toda, e aí optar por te deixar embarcar ou então te proibir de sair do país e coisa e tal, confiscar seu passaporte. Vamos ver, vamos aguardar, a gente não sabe ainda, a última informação que a gente tem aqui é essa, ele ainda estava na polícia, mas não tinha, não sabia ainda, estavam aguardando o STF dar uma posição, o STF só começa a funcionar meio dia, né, é isso mesmo, o pessoal lá. Veja, os funcionários mais baixos do STF, todos chegam pra trabalhar cedinho, a galera do pelotão mais baixo, né, a galera da ralé lá do STF, dos tribunais todos lá, trabalham o dia inteiro. Os ministros, meu amigo, chegam duas horas da tarde, três horas da tarde, quando dá às quatro, dependendo do dia, já vai embora, é uma maravilha, mas isso é padrão, né, isso aí fazer o quê? Enfim, vamos ver, vamos aguardar pra ver qual é a decisão. O pior é isso, olha a personificação da coisa, né, estão aguardando o Alexandre de Moraes tomar a decisão. Caramba, isso é uma coisa extremamente frágil, extremamente pessoal, né, a justiça deveria ser impessoal. Se o Alexandre de Moraes achava que ele tinha risco de fuga, que ele estava sendo investigado e coisa e tal, determinasse a apreensão do passaporte dele. Muito estranha essa história, né, vamos aguardar pra ver o que sai disso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.